Estamos começando mais um Flow Podcast. Eu sou o Monark e do meu lado, o Igor. Salve, salve, família. E hoje a gente vai conversar. Se Deus quiser, eu vou ficar solto até o final da conversa. Nós vamos conversar com o da Cunha, cara. Vai depender só dele, né? Só de mim. Pera aí que eu vou tirar a minha data. Não, eu vou te conversar, cara. Cara, assim, é... Bom, dá pra falar já? Pode, pode. Prazer, uma honra estar aqui. Eu falei pra eles aqui. Eu analiso, acompanho. Eu acho eles extremamente inteligentes. Representam um momento de transformação na nossa juventude. Passam muita informação, um jeito de descomunicar novo. E eu acho que hoje é um marco. Porque eu vim aqui disposto a a gente estabelecer um debate sobre alguns assuntos que pessoas na minha posição não têm coragem de encarar. Ainda mais com pessoas na posição de vocês. Pessoas de cabeça aberta que não devem nada, que têm liberdade de expressão total no país. É isso. Então, quem gosta de controlar demais tem medo de quem não tem muito controle. E a gente tá aqui pra quebrar todos esses paradigmas e mostrar que é tudo uma coisa só. Mas pra isso, pra foder a sua vida aqui, eu sou bem filho da puta. Olha, tu não vai me foder não. Quem vai te foder sou eu. Eu já mandei ontem à noite o Piracanjuba. Aí, olá. Se tu não gostar, tem um vermelho. Lá, creme. Que isso? Look strike de menta pra resolver o problema. Café creme, isso aqui parece bom, mano. Fumo, fumo, só normal. Boa. E um talento falarica que já teve uma... Caralho, esse foi o melhor, na verdade, de tudo, cara. Eu sabia que tu ia ficar com inveja porque tu é gordo do chão. E qual que ele pegou o melhor talento, que é o de doce de leite. Nossa, cara. Caraca, cara. Obrigado. O monarque não fuma essas paradas não, mas eu gosto disso aqui. Pô, tá no jeito aí, homem. Não pra passar aperto nenhum, cara. Fica relaxadão aí, ó. Dá pra provar todos. Esse aí parece legal. Quer experimentar isso aí. Já meti a mão. Esse não é pra tragar, não. Esse é tipo um charutinho. Entendeu? Não é pra tragar. Então, tudo uma questão de diálogo. Olha aí. Fumou resolvido. É pronto, resolvido. Quer fumar? Fumar aí, pô. Se mata aí, cara. Tô tão. Bom, pra morrer durante três horas aí, ó. Acho que tem uns câncer vários, né? A gente vai começar o papo aqui, mas antes o monarque precisa falar dos... Tem câncer, tem uma broxada aqui. Ou, ele gosta de vasodilatador, né? Mostra aqui aí. É.